Também não é. Você tá com dúvidas com seu canal, mas não tantas. Já sei. É uma garota? Eu sabia, eu disse que ia adivinhar. Bom, me conta o que te preocupa. Eu sinto algo muito forte. Mas ela não sabe. Ou pelo menos não percebe. Esses dias, eu mandei as flores preferidas dela e mandei como um seguidor anônimo. Mas não... Você é um romântico. E não sei como ela não veio correndo te procurar. Porque assinei como seguidor anônimo e agora ela pensa que é outra pessoa. Bom, talvez esteja olhando na direção errada. Como? Não entendi. Sei lá, acho que talvez você despertou interesse em alguém bem próximo que realmente quer ficar com você. Olha só. Primeiro, o vídeo desaparece. Depois, você recebe um e-mail desconhecido e agora somem os comentários e likes do vídeo da galera. Não, é tudo muito estranho, Carmen. É muito pior do que isso. Alguém tá tentando sabotar o pessoal do Liu. É. E esse alguém você acha que é a Mara, né? E Andino, eu tenho certeza. Mas você não tem provas. Como você vai fazer pra conseguir? Com um pouco de ajuda. Oi, gente. Oi, Aileen. Você por aqui? Eu pedi pra ela vir. Tá. Eu vou deixar vocês então, meninas. Ok. Tchau. Muito obrigada pelo convite. Foi muito bom te ver de novo. Obrigada, Aileen. Mas apesar de eu não estar mais no likes, não significa que não podemos continuar nos vendo, ok? Não, não. Claro que não. Pra falar a verdade, sempre achei que nós duas podíamos ser muito boas amigas. É. Loucura isso, né? Não, não, não. Não é nada. Eu também penso isso. Mas pra sermos muito boas amigas, temos que poder confiar. Essa era uma das suas Golden Luz. Eu lembro desse post. Adorei. Bom, Aileen, mas não é sobre um post. Ou melhor, é... sim. Olha, eu quero conversar sobre o que aconteceu com o vídeo do pessoal do bio. Por quê? O que isso tem a ver comigo? Você sabe tudo o que acontece no likes. E também sabe que a Mara me odeia com todas as forças. Não tenta negar, você sabe que é verdade. Ela é capaz de qualquer coisa pra me fazer ficar mal. Inclusive tentar me jogar a culpa por esse lance do vídeo. Não entendi. Olha, quando desapareceu o vídeo, chegou um link pra eu baixar. Tinha um e-mail desconhecido. Como se alguém quisesse que eu tivesse alguma coisa a ver. Sabe alguma coisa sobre isso? O que você achou? Muito bom, muito bom. Dá pra ver que você tem um talento especial pra música. E que tem uma voz maravilhosa. Valeu. Eu também quero te escutar cantar. Eu? Eu não. Eu nem sei muito bem a letra dessa música. Não tem problema, vamos cantar uma que você sabe. É... 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 Eu nem sei muito bem a letra dessa música. É... É...